Desde 2005, uma lei municipal dá atenção à saúde bucal da população assisense, justamente na semana do dia 25 de outubro, em que se comemora o Dia do Odontólogo. Nessa Escola Municipal de Educação Infantil de Assis, desde pequenos, as crianças aprendem a escovar os dentes. O bom hábito para eles é diversão. A gente tem uma parceria com a Secretaria da Saúde, onde a dentista vem e fornece o creme dental e as escovas. E a escovação é feita após a refeição, antes da hora do sono. Eles adoram fazer a escovação, até perguntam, às vezes na rotina, as professoras tentam fazer em um outro momento e eles ficam perguntando se não vão escovar o dente. Dr. Mário também atende no Sistema Único de Saúde e atua no Programa de Orientação de Saúde Bucal nas escolas. A gente visita as escolas, a gente orienta de uma forma lúdica, de acordo com a faixa etária, a gente tem uma conversa específica. E nesse programa, nós fazemos abordagens diferentes toda visita nossa. Tem abordagens que a gente passa um vídeo, tem abordagens que a gente leva uns macromodelos para ensinar a escovação, para mostrar como escova. A gente trabalha com perguntas e respostas, a gente faz brincadeiras voltadas para a orientação bucal. Na reportagem, aproveitamos o momento para desmistificar algumas informações. Mito ou verdade? Comeu? Escove os dentes. Verdade! O correto é escovar os dentes após qualquer refeição. As bactérias, elas se alimentam dos açúcares, né? Pode ser açúcar simples, como açúcar branco mesmo, normal, ou carboidrato que fica na boca, né? Carboidrato, pão, bolacha, macarrão, arroz. Esse carboidrato tem uma enzima na boca que quebra esse carboidrato e transforma em açúcar também. A bactéria se alimenta desse açúcar, a grosso modo, e excreta um ácido. Esse ácido causa uma corrosão superficial no dente e isso gera cárie. Creme dental. Quanto mais caro, melhor? Mito! O melhor creme dental é sempre o que melhor atender às suas necessidades. Creme dental é igual sabonete, é igual sabão, né? Existem cremes dentais específicos para sensibilidade dentária. Aí é um outro detalhe, né? Mas os normais, os básicos, eu acho que o creme dental melhor é aquele que você se identifica melhor com o sabor, né? E aquele mais refrescante, aquele que você sente que o seu hálito fica mais gostosinho por mais tempo. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 55% dos brasileiros não vão ao dentista pelo menos uma vez ao ano. No mínimo, no mínimo, no mínimo de seis em seis meses. A prevenção é o melhor remédio. A gente tem muito problema até os 20, 30 anos de cárie, né? Quando a gente é novo, vem daquela fase que a gente não cuida direito por causa de ingestão de alimentos, açúcares. Depois dessa idade, o problema da meia-idade para frente não é mais cárie. O problema é perda dentária por problemas gengivais decorrentes a isso, decorrente ao mau cuidado de higienização também. E para manter um sorriso parecido com o sorriso do Davi, tem que estar com a saúde bucal em dia. Não tem como você falar assim, eu tive uma dor de dente, sarou a dor de dente, não preciso mais voltar. Se essa dor de dente existiu e cessou, pode ter certeza que no futuro ela vai te cobrar de novo. A nossa ideia é sempre essa, é cuidar da criança lá na escola, lá no berçário, para que ele seja um adulto saudável. É o nosso maior desejo. Com sorriso, né? Com sorriso, com sorriso feliz, sorriso saudável. Com sorriso, com sorriso. Com sorriso. Com sorriso. Com sorriso. Tchau.